Banheira. Hoje é dia de dar banho de banheira na nossa filha, né filho? Primeiro banho. Vamos ver o espetáculo. Vai nas pés, as mãozinhas, sem desespero. Sem desespero. Calma. Calma, que é só banhozinho. Houve um acidente aqui. Calma. É gostoso. Não, peraí, não, não garra os patinhas dele, senão. Acho que ele tá bom, tá na hora de encharlar. Lá vai, poranda. Pronto, tá lá pra ir de banheira, já quer chegar agora. Calma, filho. Calma, que é gostoso. Não tem filha. Por que a gente foi manda sair, deixa mais de longe, né? Aqui lá vai de banheira. O pão pão comanda, filho. É muito bom. Tchau. Obrigada. E ela abre aí. Bom, agora o banhozinho acabou. Tô na banha. Vamos secar. Tô descabelado. Tadinho. Tô vendo o sol. Esse é o nosso branquinho todo molhado. Vamos pro sol? Tadinho. Tadinho.